1ª Leitura Recebestes o Espírito pela prática da lei, ou pela fé através da pregação. Leitura da Carta de São Paulo aos Galatas Ó Galatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos, não foi acaso representado, como que ao vivo, Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei, ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos? A ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão? Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei, ou porque crestes através da pregação. Palavra do Senhor Salmo responsorial Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o Seu povo visitou e libertou. Para salvar-nos do inimigo dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o Seu povo visitou e libertou. Evangelho E o juramento a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a Ele nós servíamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o Seu povo visitou e libertou. Evangelho Pedi e recebereis Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos Seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante, para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dEle, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e, para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.